A cidade inteira entregue ao São João Azul ou ovo Paradinha aqui em Buqueirão pra comer Dá uma olhada aqui no restaurante Margem das Águas Continuando a temporada de São João Pelo interior da Paraíba E a gente saiu de Campina Grande E veio aqui em Buqueirão Almoçar a Cidade das Águas Cidade que tem o açude de Buqueirão Que é quem abastece várias cidades da Paraíba E tá no caminho pra Cabaceiras Que é onde tem a Festa do Bode Rei Uma festa que atrai milhares de pessoas Na época do São João aqui na Paraíba E Cabaceiras é a cidade do Alto da Comparecida também Foi gravado o Alto da Comparecida E quem ainda não viu Volta aí nos vídeos que vai estar lá falando Tem gente lá em Cabaceiras Mostrando a cidade de uma forma que vocês não vão ver hoje Porque na festa do Bode Rei Tá tudo tomado na cidade Inclusive a graça vai ser essa O contraste Vejam... Você vê a diferença do que é... O dia da cidade no outro vídeo E a loucura que vai estar hoje Eita que é bom demais esse preço de interior Mesmo numa época que o interior Tá bombando Partiu a faixa do Bode Partiu agora de bucho cheio de peixe Quero dormir Meu Deus Mas vai dançar com o horrore Aí é sacoda Vamos lá 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 Chegamos em Cabaceiras, só que não tem como, pra quem não sabe que a gente tá chegando agora, a minha família, a família do meu pai, o meu pai são aqui de Cabaceiras, então a gente vai ficar lá na casa da minha avó, só que a cidade é pequena e a festa é gigante, então não tem como chegar lá na casa da minha avó com o carro, então a gente deixou o carro ali de lá de fora e tá indo até lá. Exatamente, mas chega, se é grande não é esse, dá pra deixar o carro um pouco distante, ainda na cidade e chegar. É isso que eu gosto. A cidade inteira é o que eu gosto. A cidade inteira é o que eu estregue ao São João. As ruas, o povo, cadeira, forró, barulho, gente, comida, sei lá. É bom demais. Encontrá-se, vamos lá para o Brasil. Eu não lembro que viu. Festa não é na cidade, a cidade é afro-jimpeza Você já veio na festa do bode? Eu, não É a primeira vez dele na festa do bode E é meio que a minha primeira vez também vindo de fato para a festa do bode Porque eu vinha quando eu era guria para a casa da minha avó E a festa estava acontecendo aqui Já foi bode na rua em Guujol Mas o bode rei, que é o bode, que é rei? Não, a primeira vez Então hoje vai ser, a gente vai entender a estrutura O que é que está acontecendo, em que lugar, enfim Pois é, que da outra vez que a gente veio aqui Aí depois que a gente chegou aqui na praça foi que eu vim me localizar Mas, engraçado, até fica pequena a cidade quando monta tudo Que é todo mundo na rua E pelo bicho negócio, o fome é só cedo Vamos procurar o que tomar né Uma birita Será que vai ter? Vamos lá 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 E é um evento junino, mas é festa do bode, porque Cabaceiras e a região, como a gente explicou em outro vídeo, que a gente veio aqui mostrar só as cidades de Cabaceiras, a Hollywood e a Nordestina, é festa do bode, porque a economia da região gira muito em torno do bode. É, a caprinocultura aqui é grande, então vai ter muita coisa voltada ao bode, é que gera boa parte da economia daqui, voltada bem para isso daí. Onde o bode é rei, na Airborne. Claro, é bode, couro, bode, coisa de bode. Olha aqui, essa bode aqui é da Arteta, que é aqui de Cabaceiras, que tem encontrado no outro vídeo, que é uma cooperativa aqui de Cabaceiras, Cabaceiras, que fabrica produtos de couro grime, é do... a sede fica na Ribeira, né? É, na Ribeirinha que é aqui. Mas, é muito legal. Essa é uma vantagem muito clara, assim, desse tipo de São João. Claro que em nenhum canto você pode dar vacilo, ou se procurar, ou andar, porque ele estava estalhado, como a gente diria. Dá vacilo para poder ver o dono das coisas, né, e querer levar. A grande vantagem de estar em canto menor, assim, em cidade pequena, porque mesmo com esse fluxo grande, tem uma segurança maior, se tanto da polícia, se tanto do policiamento, como é mais tranquilo, pô. Você pode estar... você não vai ter essa preocupação de toda hora estar botando a mão no bolso, protegendo, segurando, por meio dessas coisas. Como também ficar com o celular na mão. Com a câmera na mão, não tem problema, pô. Pode ficar à vontade. É, lá no São João do Campinho é uma cidade grande. Então aqui a gente tem até uns mecanismos de segurança para botar o celular na mão, amarrado na mão e filmar o São João. É maravilhoso o São João do mesmo jeito, mas Campinho é uma cidade grande, então tem essa questão. Pois é, quanto maior a cidade de São João, obviamente, o risco fica maior também que a cidade de segurança. Mas aqui, ah, essa delícia, só sair andando e cuidando para mostrar bem direitinho para vocês. Quer dizer, é a medida que dá para mostrar, né? Porque aí a pessoa fica, né, aí... A pessoa fica, né, aí... Aqui é a fatídica igreja, que foi gravada a cena do Clube da Gaita no Alto da Comparecida. Que a gente já mostrou. Já tem outro vídeo. Agora o que a gente vai mostrar é o bolo. E aí, nessa área mais de cima da cidade, tem uns eventos que acontece com o bolo e que amanhã a gente vai mostrar. Tem várias coisas mais para baixo, tem o Arraiazão, que é onde fica a atração principal. Mas é muito legal isso. E cada dia aqui na cidade está acontecendo alguma coisa diferente, a programação, a música, o bolo e aí. E esse setor que a gente está é a parte de empreendedores, a parte de artesanato, também, muito, mas está tudo para cá. Tudo para esse lado de cá. Então, também não falta, não falta tanto para você comprar coisas de empreendedores locais aqui. É, essa rua está tomada pela galera do Arraiazão. Já estão experimentando aqui, que caldinho delicioso. Os empreendedores que eu estou lá apoiando são os que vendedoram. Eu apoiei esse tipo. Eu tenho que agradecer também. Como é? Papo pesado aqui. Para quem não sabe, a família, a Rebeca, tem também um banco aqui em Cabaceiras. Muitas pessoas já me ficam falando, a gente já chegou para um amigo e falaram, Pô, não acredito, tem um banco lá, tem um banco, inclusive estou sentado nele. Família Farias. E essa é sua homenagem a Flávio. Pois é. E olha como é massa isso de cidade pequena e de você estar na cidade que a sua família é da cidade. Porque a festa está acontecendo ali na rua e a cidade é pequena, então a festa é uma cidade inteira. E a gente está aqui na Raronda e a festa está... Que é aquele formato dessas casas, né? Obviamente, da maioria do interior. Ou já é direto, assim, a porta para a rua. Ou vai ter essa linha e varaninha que você está aqui, assim. Um portão. Os cadeiros que daí você já fica, ou então vai ser a frente dela, né? E isso é bom demais. A condição de... Tranquilidade, assim, que... Que não... Não tem pressão, tem coisa que... Bom, achei dias normais. Agora até aqui, que somente a parte da criançada está aqui, tá ligado? Tem pula-pula. Mesmo assim, vai estar tranquilo. Mas é isso aí. Vamos aqui... Dá um tempo para agora ir jantar com o bode. Cafezinho pós-bode. Vai dar o panque. Música Viva Cabaceiro! Viva o reinado do bode! Música Cai piratas dos gigantes! Música Rapaz! Música O carinho é bom demais! Música Gostou de um bom apoio e te conto! Música Obrigada! Música 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 Novo dia de bode rei hoje, como foi que a gente acordou? Música 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 Aí, depois, puxar o bacão. Olha, a bateria do alto da rumadecida tá aberta hoje. A gente já mostrou, a gente não vai mostrar hoje que tá lotada não. Claro que todo mundo tá lá, ainda dá uma olhada nessa réplica, né? Aí, gente, viu? Aqui, inclusive, todo mundo, cada um que caça sua sombra. Porque tá torrando aqui, viu? O sol. Ó o... Pronto, agora estamos com os cappuccinos. Agora vamos comer mochada. Pois é, né? Após estar o sol, o certo era tomar o sorvete de café que tem aqui. Mas não, tem que começar o dia com café mesmo. E sim, o dia da dia tá começando no meio-dia, né? Não pode fazer. Pois é, não é toda hora que dá pra... E dá pra simplesmente acordar na hora que quer. Você acorda na hora que pôde. Então, aí está aí. Feita com o busto do bode, só que o busto do bode preenchido com... O miúdo do bode, coração, rinho, bingo, corta miudinho, tem uns que botam sangue ou tornados. Aí, fecha o busto do bode, a pele do busto. Do estômago do bode, populamento de busto, costura e cozinha. Me dá isso aqui com o dinheiro maravilhoso. É, e o colcado e a farinha faz o pirão. Come com arroz e vinagrete. Tá pra 10 da manhã. Quatro buchadas, com os acompanhamentos de arroz, macarrão, verdura, pirão. Três reines, refrigerante, água e 200 reais. Pois é, muita comida, bebida. Eram quatro pessoas, né? Exato. Deu muito bom. Agora, aí atrás de ser cabrita, vai bater. É, e hoje tá aquele... Vamos embora. E hoje tá esse calor bom pra você tomar... Tomar cerveja e depois dar aquela latada de cabrita. Tomar cerveja e depois dar aquela latada de cabrita. E o sol... É bom demais. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. É impossível ficar lá perto do palco principal. E lá é onde tá a canequinha de xixi de cabrita. É, tensão. De fato, o domingo é loucura. Essa hora, acho que todos os dias é loucura. Mas o domingo tá demais. Gente demais. Mas a gente comprou uma... Uma garrafinha de xixi de cabrita. E agora vamos procurar algum palco com... Um pé de serra, um arrasta-pé, uma coisa lá. Pra se lascar. Bom dia em Não brthur na acríada, não pode eficaz. Um público está bem igre flood. Vamos ver, vamos entender. Um público está pretendo nadivar ou� em encontrar um brásque CLOs do estipedo. 似서 que a zumbra é um prazo de cabrita tromba. Juntos do estipou mas conscientes. Isso é bacana, a galera realmente aqui consome tudo dentro do evento, tanto dos vários álcoois como nos estandes aqui dos empreendedores, com as lojas, com seus artesanatos, com milhares de coisas de couro. Está sempre lotado aqui. É. Era isso que tu queria? É. É nada. Toda hora, 24 horas. É nada. 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 Seu olhar Que seria o meu coração 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 Que o meu coração Que o meu coração Que o meu coração Que seria 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 o meu coração Que é o meu coração Mas foi quando fechou tudo E não teve o evento Foi todo online Então acho que foi massa Pegar uma caneca Que na verdade Deu um marco histórico também Foi quando não teve Foi a pandemia E agora foi uma caneca Que a gente pegou Só que vem quatro doses De xericabreta Que seria o meu coração 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 Mas tá ligando não Deitar no chão Bom, depois que eu vi lá No Parque do Povo No show de Pedro Sampaio O povo dançando E botando a mão no chão Pra se entregar o passe Isso daí tá sendo besteira A atenção Vai pro chão Vai pro chão A pessoa vai se enganando Nesse copinho aqui É grandinho Vou botar só a metade Porque, né E lembrando que Esse copo grande São quatro doses Pode ser três já No caminho eu posso ter Vamos? Vamos Fácil demais Muito gostosinho Mas eu não gosto de virar coisas Virar o quê? O outro já vai pra segunda Quando é aqui Segunda não É que ele ainda tomou no copo antes E a parte dos bodes só que de dia Pois é, né Aquela hora a gente mostrou de noite Dava pra pegar absolutamente nada Nem a gente sabia que era tão grande assim E agora E agora E claro, a galera realmente fica muito envolvida aqui com o evento Principalmente os criadores Muita gente termina dormindo por aqui Como bem vê uma rede aqui armada E a galera simplesmente fica por aqui É, depois de dois dias intensos Aqui no Body Hey A gente finaliza esse vídeo E manda um salve pra todo mundo que a gente encontrou aqui em Cabaceiras Que reconheceu o Sul Américas Pô, valeu Obrigado, gente Pra ter uns papos bons com a galera Sim Muitas conversas E a gente agradece aí, velho Ah Ter dado aquele alô pra gente Quem encontrar, pô Encanto pra dar alô Fala com a gente E vamos conversar E vamos bater esse papo Bacana, velho E a gente vai por aí Foi massa demais esse gol de novo E vamos embora Valeu